Galera, antes do vídeo começar, quero passar três recadinhos muito importantes pra vocês. Galera, como vocês estão vendo aí, o canal do Digueira. O Digueira, mano, um cara parceiro, gente boa pra caramba, começou o canal aí tem poucos dias e ele já tá com 33 inscritos. Galera, ele falou pra mim, ajudar ele a divulgar o canal dele, ele falou que quando ele chegar a 200 inscritos, isso mesmo, 200 inscritos, ele vai sortear uma Summer Car original e quando ele chegar a 5 mil inscritos, ele vai sortear uma placa de vídeo. Isso mesmo, galera. Qualquer dúvida, volta o vídeo aí pra vocês entenderem novamente. E aqui, o outro parceiro aqui é o Chrome Games, galera. Todo mundo sabe que ele grava os vídeos aí comigo. Ô, o cara é espetacular. Quem conhece, sabe que o cara é fantástico. O cara de coração, bom mesmo. O cara é muito humilde, mano. E ó, ó o que o cara fez. Mais Summer Car, história e curiosidade. Galera, o cara foi lá no fundo do baú, puxou toda a história do criador do Mais Summer Car, o que o cara fez, o que o cara era, o que o cara é hoje. Mano, ele vai fazer uma série contando tudo sobre o desenvolvedor do jogo e sobre o jogo. Então, passa no canal dele aí, se inscreve. Se você não for inscrito, coloca aí na descrição desse vídeo aí, ó. Histórias e curiosidades, hashtag VimPeloRonaldinhoDH. No canal do Digueira também, clica aqui, ó, nesse videozinho aqui, ó. E coloca hashtag VimPeloRonaldinhoDH. Os caras vão ficar muito felizes. E também, passando aqui pra falar pra vocês, do blog Mais Summer Car Brasil. Aqui vocês tem tudo sobre o Mais Summer Car. Mods, notícias, skin, geral. Tem tudo que acontece no mundo do Mais Summer Car. Rola aqui no Mais Summer Car Brasil. É o primeiro, acredito eu, que o único blog brasileiro que fala sobre o Mais Summer Car Brasil. Então, bora pro vídeo, ó. Fala, galera. Beleza? RonaldinhoDH aqui com mais um vídeo de Mais Summer Car pra vocês. E, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Porque comigo está tudo ótimo. Graças a Deus. Galera, primeiramente aqui que ela está mandando um salve pro Daniel Mendes. Um salve pra você, meu querido. E um salve pra todos aí que vem pedindo pra eu mandar salve. Galera, é muito salve. Eu tenho que marcar o nome de todos. Eu prometo que eu vou fazer isso. Vou dar o salve pra todos que estão pedindo aí no vídeo. Beleza? E, galera, vamos aí logo aí ao assunto do vídeo. Lembrando que não esqueça de passar nos canais parceiros que vai estar aí na descrição do vídeo. E também o blog Mais Summer Car Brasil. É tudo, é novidades, é atualizações, é mod. Mano, muito top. Lembrando aí, no começo do vídeo aí eu falei pra vocês passarem no canal do Chrome Games que ele está aí contando a história do criador do jogo, o que o cara fez, o que o cara fazia, o que o cara faz. Enfim, não esqueça de passar lá no canal dele lá. Vai estar aí na descrição também. E no canal do Digueira, mano. Que eu expliquei aí no começo do vídeo pra vocês o que ele vai fazer a um parceiro aí. O cara é gente boa pra caramba. Faz as lives dele aí com realidade virtual, no Mais Summer Car, no Assetto Corsa. Enfim, vários outros jogos. Salve pra você, Digueira. Tamo junto, parceiro. E o cara também tá mandando um salve aí pro GQ Games, é o parceiro do canal. O cara tá mandando um salve aí. Eita, pega. Que bug é esse aqui? Vai se lascar. O cara tá mandando um salve aí também, galera, pro John Hobby. É um cara mó gente boa. Chegou, trocou ideia comigo na Humilde. O canal dele vai estar aí na descrição. Salve pra você, John Hobby. E galera, vamos aí pro vídeo que eu já tô enrolando demais, mas faz parte, né? A gente tem que mandar um salve aí pros parceiros. Galera, olha aqui a novidade. A Satsuma, Ronaldinho? Não, galera. É a picapinha, lembra dela? Eu trouxe no meu canal antigo. Porém aí as atualizações do jogo, né? Do My Summer Car. Vários mods parou de funcionar. Aí até o criador atualizar o mod. Leva um certo tempo. Às vezes o cara até desanima. Porque é trabalhoso fazer mod. É muito trabalhoso. Eu imagino o quanto é. E galera, eu tô jogando na última versão, como vocês sabem. E ele atualizou o mod. Facinho de instalar, galera. O link pra download vai estar aí na descrição. Você vai clicar. Você vai baixar o arquivinho. O que você vai fazer? Ele vai vir em Winrar. Você vai descompactar. Vai estar, se eu não me engano, satsumautis.exe. É um arquivinho executável. Não tem coisa mais fácil que isso. Só você copiar esse arquivo. Jogar lá na sua pasta raiz do My Summer Car. Executar. Concluir a instalação. Aperta a tecla Windows. Mais a tecla R. Aí você vai entrar. Vai abrir ali a paradinha. Você vai digitar app data. É lá pra apagar o Mesh Save. Vai estar tudo explicadinho lá no blog. Eu não sou muito bom pra explicar essas coisas. Eu pego a maioria das informações lá no blog My Summer Car Brasil. E galera, tá aí, ó. Muito útil. Caramba, acabou a energia. Voltou. O céu tá nublado aqui. Tô com medo. Aqui tá a nossa Jones. Certo? Galera, é muito útil essa picape aqui. Pra quê? Uma das coisas que eu gostei de usar ela. Aqui, ó. Pra você levar a motinha, ó. Ó. Pera aí. Tem um jeitinho certo aqui, hein. Não é muito... Tem que dar o jeitinho brasileiro aqui, galera. Ó. Caramba. Faz isso comigo, não. Vamos botar aqui. Não tô conseguindo colocar ela aqui, meu Deus. Pera aí. Galera, eu sei o porquê que eu não tô conseguindo colocá-la aqui. Ó. Eu vou colocar aqui. Vai bugar. É tudo, ó. Ah, não. Não bugou, não. Porque o que que acontece? Galera, eu tô usando o save da minha série aí, do My Summer Car. E ainda tá aqui, ó. A parte do... A tampa do porta-mala. Entendeu? Aí, eu não consegui tirar aqui, ó. Eu até tava vendo aqui o nome dele, mas agora eu não consegui. Mas aí, ó. Tá aqui, ó. A motinha na garupa da nossa picapinha, certo? Tudo filezinho. Mano, é muito útil isso aqui, a... Essa picape pra você fazer as suas compras lá, trazer cerveja ou as peças novas. E outra, dá um outro visual também, né, mano? Uma picapinha no My Summer Car. Nossa, é chave mesmo, mano. Galera, então, vou encerrando o vídeo por aqui. Foi um vídeo rapidinho, só mostrar pra vocês aí que atualizaram o mod da picape. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Por que deixar o like, Ronaldinho? Porque se você gostou, você deixando o like, automaticamente o YouTube vai reconhecer que você gostou dos meus vídeos. E quando eu lançar o próximo vídeo, ele vai te notificar. E se você aí que é novo no canal, não for inscrito, se inscreva aí, já soca o dedão no like. Passa nos canais parceiros. Se se inscrever lá, coloca a hashtag VimPeloRonaldinho em DH. E é nóis. Falou. Fui. Tchau.